Música Vai ajeitando, vai ajeitando Ajeita só as pegadas e vem a pressão Boa, isso Dominar a calça, boa Isso, Igor Vai ajeitando, vai ajeitando Não deixa não, não deixa não Boa, subiu, aí Ajeita, Igor Ajeita, Igor Ajeita, Igor Coloca as costas dentro do chão Tá no jogo Puxa ele no meio, Charles Vem pro meio, Charles Anda pra trás com ele Anda mais pra trás Pro meio, você tá andando no campo Isso, vem, vem, puxa ele Pode vir, pode vir Vem mais, vem mais Vem mais um pouco, Charles Fica exatamente no meio Agora sim você pode atacar ele Não deixa não, Igor Coloca as costas dentro do chão Não deixa não, Igor Pesa, peça, peça, peça Charles, não, tem que ter uma vantagem, tá? Pesa, Igor Pesa, Igor É rastro pra apadranhar Bora aí Dois a zero, Igor Deu uma vantagem, tá, Charles Estou? Tá Deu uma vantagem É rastro pra apadranhar Beleza? Deu uma vantagem Obrigado. 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 Conex bem業. Por que, por que, por que, por que, por que, por que, por que? Um aviso de torno passado com a dox soul? Mano, fazer a dox fome enquanto não se mustache. Não isso aí seu aviso de defender. Ele não vai mexer, pode manter, mantém no canto, mantém no canto. Bora aí, Igor. Ah, tá jo, mantém no canto. Mantém aberto, mantém aberto no canto, Chaco. Não precisa fechar, pode manter aberto, ele não vai tapassar. Ele não vai tapassar nenhum momento, pode manter aberto. Vai fazendo foscura. Ele só quer para bater. Cuidado com o braço que ele está dominando o erro. 3 e 10 ainda, Chaco. Vamos lá de baixo. Bora aí. Não deixa, não deixa, não deixa. Isso! Agora vem o quadril, vem o quadril. O quadril em cima da esquerda. O quadril sobe em cima da perna dele. O Igor vai querer lutar. Ou então abre a guarda mesmo. 2 e 40, Igor. Abre a guarda mesmo, Chaco. Pode abrir mesmo. Vem, 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 vem. Não, deixa, não deixa, não deixa, Igor. Não, 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 não. Fique em cima. Fique em cima. Fique em cima. Fique em cima. Bota o quê? Não, não deixa eu hoeve ele. Não deixa eu hoeve ele queira. Ajeita, Igor. É a bloqueada que tu falou. Ajeita, Igor. Mexe com ele, mexe com ele. 2 e 10, Igor. É aquela bloqueada que tu me falou. Bora, Igor. Seu jó. Dando seu jogo. 1 e 50, Chaco. Vamos subir e atacar ele, bora. Seu jogo Igor, vai atacando, vai atacando, vai ajeitando. É aí mesmo, é aí mesmo. Vai ajeitando Igor, ele vai querer atacar seu pé. Vai ajeitando. Bora Igor, bora. Não deixe ele ajeitar, não deixe ele ajeitar. Não deixe ele ajeitar. Deixa ele fazer um topão. Cai bem. Beleza, agora tu vai lutar o tempo todo. Faltam 1 e 20. Bora Igor, 1 e 20. Isso, isso, é aí mesmo. 1 e 20. Relaxa ou não? 1 e 20, tá no seu jogo. Não, tem que raspar agora, Charles. Tá no seu jogo Igor. É a hora de raspar agora. Vai ajeitando, vai ajeitando, pensa. Igor, 1 minuto pra ser campeão. 1 minuto pra ser campeão, Igor. Aonde ele tá agora, Charles? Pode parar então. 1 minuto pra ser campeão, Igor. Vem na tua alça, vem na perna. Não deixa raspar. Vem na perna. Não deixa. 50 segundos. Não deixa, Igor. Pode jutar que vai. Não deixa, não deixa. Não deixa, Igor. Sobe, sobe e bota ele no chão. Pesa, Igor. 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 20 segundos, Igor. Não deixa, não deixa, Igor. Sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo. Fique em cima, K2. Fique em cima, K2. Beleza, agora a câmera. Ajeita, Igor. Ajeita, Igor. Ajeita, Igor. Vai passar, Charles. Ajeita, ajeita. Não, 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 Igor. Ajeita, 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 Igor. Legenda Adriana Zanotto